Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021 e está começando mais um Aleto TV 2ª edição. E a gente já começa essa edição com as comemorações da Polícia Militar do Piauí, que completa 186 anos de existência. E durante esse mês de junho foram realizadas várias solenidades, alusivas à data. Hoje, por exemplo, foi inaugurado o Centro Integrado de Comando e Controle, além de homenagens e promoção de vários militares. A solenidade foi realizada no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Foram concedidas várias homenagens. Com a entrega de medalhas a autoridades civis, membros das Forças Armadas e policiais militares. As medalhas foram concedidas a 11 personalidades civis, 5 militares das Forças Armadas, 6 policiais militares de outros estados e 108 policiais militares do Piauí. Durante o evento foram realizadas várias promoções. É tão esperada, principalmente por ser o oficialato superior. E já estou esperando isso há muito tempo. E agora serão novas etapas da vida, outros objetivos, outras missões. Eu fico muito feliz, os familiares da gente também ficam muito felizes, porque é uma forma de reconhecer esses 28 anos que nós estamos erguendo essa farda, procurando diariamente trabalhar e procurando trazer um pouco de tranquilidade para a sociedade piauiense. Estou muito agradecido ao governo do estado do Piauí por ter me concedido essa honraria, que eu sei que é a maior honraria da Polícia Militar do estado do Piauí. E fico feliz de poder fazer parte dessa comemoração que está sendo feita, bonita, dos 186 anos da PM. A nossa Polícia Militar aqui do Piauí está evoluindo, está crescendo cada vez mais, melhorando seus equipamentos, sua estrutura. E esses 186 anos fazem parte dessa evolução. É um reconhecimento, é sempre bom esse reconhecimento, porque os policiais de fato se dedicam muito ao trabalho policial militar, arriscam suas vidas todo dia na defesa da sociedade. Então, todo o reconhecimento que vem nesse sentido é importante, ainda mais hoje, que a Polícia está de aniversário. Essa história que é contada há 186 anos, desde a primeira capital Rueiras, lá no Vale do Mocha, e chegando aqui exatamente com essa história bonita, sendo contada todo dia, exatamente pela honra, pela dedicação de cada homem e de cada mulher que faz a Polícia Militar. A solenidade de comemoração dos 186 anos da Polícia Militar também contou com a presença do governador Wellington Dias. Na oportunidade, houve a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle. É um momento, eu diria, histórico, porque nós entramos de modo mais forte nessa geração da tecnologia. Aqui é um centro que tem a capacidade de monitorar, aqui com a presença de 40 técnicos, aqui nós estamos falando da integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, da área da inteligência, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, com os municípios. Ou seja, é uma ampla integração e não é só para a capital, ela também se integra com o interior. E já temos imagens lá da região de Floriano, da região de Parnaíba, região ali de José de Freitas, ou seja, as diferentes regiões do Estado e com equipamentos moderníssimos. Esse centro integrado, ele reúne ações de monitoramento eletrônico de várias instituições. A Polícia Rodoviária Federal, nós temos uma parceria, estamos também recebendo a parceria da Secretaria de Justiça, da Prefeitura de Teresina, inclusive, da Secretaria de Justiça, da Polícia Civil e outros órgãos também, com a possibilidade de dar essa cobertura no Estado do Piauí. O que nós queremos é proteger de forma, com o alcance dessa tecnologia, as cidades, os municípios e o Estado do Piauí. Então, é uma parceria importante e um avanço da tecnologia na segurança pública. Hoje, inaugura-se um marco inicial naquilo que é, eu diria assim, em termos de policiamento mais importante, que é o acompanhamento, o vídeo monitoramento de ações, tanto da polícia, de forma integrada, né, em relação à criminalidade. Então, o salto de qualidade do trabalho da polícia, das polícias, será muito grande, porque está centralizado, em um único espaço, acompanhado por essas instituições de segurança pública. Comandei a Polícia Militar e sei o quanto é importante a integração dentro dos órgãos de segurança pública, através de imagens, certo, que é o que representa aqui o Centro Integrado de Comando e Controle. Eu quero parabenizar aqui ao Coronel Lundomar Castilho pelo trabalho, ao secretário de Segurança, ao governador, pelo investimento importante dentro do sistema de segurança pública. Integrar aqui, esse centro significa integrar as ações, certo, através de imagens, integrar as imagens de todo o sistema de segurança pública em um único local, para uma tomada de decisão importante dentro da operacionalidade. Por isso, não tenho nenhuma dúvida que esse é um investimento, que é um divisor de água aqui dentro de todo o sistema de segurança pública do estado do Piauí. E a Prefeitura de Teresina lançou nesta sexta-feira o Programa de Qualificação do Turismo de Saúde. A iniciativa vai oferecer cursos de qualificação aos profissionais deste segmento. Conhecida pelo seu grande potencial na área de saúde, Teresina tem atraído, ao longo dos anos, pessoas vindas de várias regiões do país. Visando melhorar o atendimento das pessoas que atendem a esse público, no chamado Polo de Saúde de Teresina, a Prefeitura lançou um programa de qualificação profissional. Muitas pessoas do interior do estado do Piauí e de outros estados procuram o nosso centro de saúde por ser um centro de qualidade. Nós já somos conhecidos por isso. e temos um setor de serviços cuja qualificação vem sendo necessária há bastante tempo. Então o ProTur, o Programa de Qualificação de Pessoas que Trabalham no Turismo de Saúde, vem em boa hora, em parceria com a Fundação Alferrais e com o Sindicato dos Hospitais do estado do Piauí. Para efetivar esse projeto, foi firmada uma parceria entre Prefeitura de Teresina, Sindicato dos Hospitais, Casas de Saúde e Laboratórios. A qualificação vai ficar sob responsabilidade da Fundação Alferrais, que deve começar a ministrar os cursos em breve. Ao todo, devem ser ofertados sete cursos. Qualidade no atendimento, primeiros socorros, noções básicas, cuidador de idoso, manipulação de alimentos, recepcionista, assistente administrativo e assistente de recursos humanos. A missão da Fundação Alferrais é justamente levar, executar a estratégia de qualificação profissional para a população de Teresina. Aqui em específico, nós estamos tratando do potencial turístico que a Teresina tem em várias áreas. Aqui especificamente, o potencial turístico na área da saúde. Teresina recebe muitas pessoas de outros estados, de outros municípios, para realizar tratamento de saúde. E essa rede de profissionais que são atendidos, que prestam esse atendimento, a Prefeitura de Teresina percebeu que é possível qualificá-los, requalificá-los para o mercado de trabalho, para esse atendimento. Para o Prefeito de Teresina, uma oportunidade de estimular e alavancar um dos setores que sofreu bastante com os efeitos da pandemia. O turismo e a cultura tem que andar perto um do outro. Não só o turismo da saúde, mas o turismo de modo geral. O turismo ecológico, o turismo econômico, aliás, da gastronomia, o turismo da educação, o turismo entre outros. Portanto, é uma alegria nossa estar olhando com esse olhar turístico, com esse olhar da cultura, para resolver o problema que era esquecido, principalmente o polo de saúde da capital do estado do Piauí. E a gente segue falando em saúde. A Fundação Municipal de Saúde abriu o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 48 anos de idade. Além desse público, vão poder agendar a imunização, caminhoneiros, trabalhadores de transporte metroviário, trabalhadores da indústria e construção civil, e os públicos que já foram contemplados em outra fase de vacinação e que não foram imunizados, também podem fazer agendamento para receber a primeira dose através do site vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br. Olha só, o diretor-geral do IDEP e o presidente dos produtores de soja do Piauí estiveram reunidos para tratar de melhorias de importantes rodovias para o escoamento de soja. Desde o mês de março, trechos da PI 392 vêm sendo recuperados para facilitar as relações comerciais entre o Piauí e também outros estados. O encontro entre os representantes da APRO SOJA e o diretor-geral do IDEP faz parte de uma agenda especial que busca acompanhar de perto a execução de obras em importantes rodovias que fazem o escoamento de grãos de soja. Entre elas está a PI 392. Fizemos essa visita de cortesia aqui ao diretor do IDEP que tem feito um trabalho brilhante já no segundo trecho da PI 392. Essa rodovia que é a rodovia de maior importância para o estado do Piauí. Ela integra as principais regiões. Ela sai embaixo da grande do Ribeiro, vai até o município de Bom Jesus contemplando um eixo leste-oeste das nossas serras. Então, veram o empenho do órgão, o empenho da Secretaria de Fazenda através do governo do estado e seu programa do próprio Piauí. E nessa expectativa também vemos aí a oportunidade que vê a se viabilizar também um trecho bastante antigo que é a subida da serra e aguardamos aí também o desenvolvimento desse primeiro trecho muito importante para nós. Nessa mesma reunião, o Alzer Neto também cobrou a retomada de um primeiro trecho de 16 quilômetros que é de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens, o DER. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí, as obras no trecho da PI 392 estão aceleradas e devem ser concluídas até o final deste ano. Ao todo serão quase 27 quilômetros de estrada que devem ajudar os produtores da região e o desenvolvimento econômico do estado. Esse importante trecho está sendo executado cerca de 27 quilômetros aqui pelo IDEP, serão investidos 20 milhões de reais nesse trecho, uma investidão antiga, uma autodidão muito importante e estratégica para o desenvolvimento da soja do nosso estado. E os contribuintes que possuem débitos com a Prefeitura de Teresina devem ficar atentos ao fim do prazo para negociação. Através do programa de pagamento incentivado, aqueles que possuem contas anteriores a 31 de dezembro de 2020 podem ter descontos e condições especiais de pagamento. O objetivo da gestão municipal é oferecer condições especiais de parcelamento para os contribuintes que possuem dívidas ativas. Para quem for quitar seus débitos com a Prefeitura à vista, terá desconto de 100% em juros e multas. Já para quem optar pelo parcelamento em 12 meses, terá descontos de 80%. Para quem dividir em 13 e 24 parcelas, o desconto será de 60%. Se o parcelamento for superior a 24 meses, os contribuintes terão desconto de 40%. O PPI é um programa que tem como objetivo dar a oportunidade do contribuinte teresinense efetuar o pagamento das suas dívidas anteriores a 31 de dezembro de 2020 com desconto. Vale ressaltar que o nosso programa tem um prazo de encerramento 30 dos 6, agora quarta-feira. A adesão pode ser feita pela internet, no site da Prefeitura Municipal de Teresina. Existe um banner na lateral direita, um banner laranja, que tem PPI 2021, negociação de dívidas. Então, o teresinense que deve IPTU atrasado, a empresa que deve ISS atrasado, a empresa que fez parcelamento de ISS e está com esse parcelamento atrasado, multas não tributáveis e taxas que deve a Prefeitura, ele vai poder fazer essa negociação com esse desconto de juros e multas acessando a internet. Até o momento, 5 mil contribuintes já realizaram a adesão ao programa de pagamento incentivado. É importante que o teresinense até o dia 30 de junho regularize a sua situação com o fisco à medida em que ele faça o pagamento através se beneficiando com esse desconto, o desconto de juros e multas e ele possa estar apto a receber suas certidões, a tirar seus alvarás e não ter nenhuma pendência com a Prefeitura de Terezinha. E você acompanha no próximo bloco. A pandemia tem contribuído para o aumento do êxito urbano. Saiba mais daqui a pouquinho. A Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta canal 16.1 e TT Play canal 16 na NET canal 7 na Vivo TV canal 9 na Oi TV canal 215 na Sky HD pelo canal 316.1 e na internet tvassembleia.org TV Assembleia é o que liga. E nós já estamos de volta com a LEP TV segunda edição com o objetivo de incentivar o empreendedorismo e evitar o desperdício de tempo e de maiores custos operacionais a Prefeitura de Terezinha criou uma comissão especial que vai facilitar a vida de quem precisa de um alvará de construção. Trata-se de um licenciamento rápido que deve entrar em funcionamento em até dois meses. Para dar mais agilidade no licenciamento do alvará de construções de obras até 500 metros quadrados as superintendências de ações descentralizadas da Prefeitura estarão liberando o documento até 24 horas. Antigamente a pessoa dava entrada no protocolo e pedia uma consulta prévia e daí ia passando de mesa a mesa o projeto para ser analisado por engenheiros para assim ter aprovação. E o empresário chegava a ficar um ano e dois meses um ano e três meses para receber o alvará de construção para logo em seguida dar a entrada no alvará de funcionamento. Com esse projeto depois de rodar que já foi assinado decreto está em fase de conclusão a pessoa vai entrar aqui na Saad dar a entrada no projeto com o engenheiro e o empresário assinando esse projeto depois de pagar a taxa e entregue para análise ele vai a gente olha o projeto está ok está liberou e essas pessoas que analisavam dentro das salas passando de uma mesa para outro projeto hoje elas vão fazer essa fiscalização em loco Segundo o gerente de controle e fiscalização as Saad já estão se adaptando ao novo modelo de licenciamento Nós estamos em fase de adaptação ainda tipo o decreto foi assinado mas nós ainda estamos como se fosse adaptando porque não dá para ser mudado de uma vez mas eu acredito que até um mês ou dois a gente já tenha isso de uma forma bem já rodando do normal como é para ser Para o presidente do sindicato da construção civil o novo modelo de licenciamento significa uma mudança de mentalidade para o município Toda obra ela tem um responsável técnico ela tem um engenheiro que assina um RT e um arquiteto que assina um ARRT Então o que é que foi proposto nessa lei é que essas pessoas de fato sejam responsáveis técnicos como assim sempre foram e levem toda essa bagagem que aprenderam na escola e na vida prática para o papel e quem não cumprir seja responsabilizado de fato o que acontecia é que toda a sociedade pagava por uma burocracia por uma legislação lenta e pesada com medo de uma falha de um erro e essa pensa o contrário deixa as pessoas trabalharem deixa as pessoas agirem e quem errar será devidamente punido que é a maneira certa de agir é acreditar que o profissional é capacitado e acreditar que as pessoas são de bem e esta é a grande mudança da mentalidade Segundo o sindicato da construção civil 80% das obras em Teresina tem o perfil que se enquadra nesse novo modelo de licenciamento bom porque a construção civil está no momento de retomada e medidas como essa vão agilizar as construções quem mais ganha com isso é a baixa renda é a pessoa que está desempregada é aquele pessoa que está precisando trabalhar e por falta de um documento está encostado em casa então você atinge inicialmente quem mais precisa depois você gera recursos para a prefeitura de Teresina que nesse momento de pandemia certamente está precisando de reforço de caixa e o empreendedor e a pessoa comum que quer ver sua casa andando que seu negócio funcionando então essa nova legislação que o Sindicato participou desse desenho dessa dessa redação que submeteu a PGM e todos os técnicos ela é uma vitória para a desburocratização E você sabe o que é o movimento de êxodo urbano? É quando as pessoas deixam de viver nas grandes cidades em busca de uma vida mais tranquila no campo ou em centros menores E em tempos de pandemia com a necessidade de isolamento social esse movimento vem ganhando cada vez mais força É o que a gente acompanha a partir de agora Desde que começou o isolamento social Wesley está morando em Piracuruca e a decisão do músico de morar na cidade que fica a 196 quilômetros de Teresina se deu por conta da pandemia e também da busca por mais qualidade de vida Eu estou na casa com a minha família é um local aberto é bem diferente da capital essa loucura que é trânsito aqui a gente consegue marcar uma aula e cinco minutos está tudo pronto para a aula você só sai aqui digamos aqui da área aberta e vai lá para um quarto e começa a aula Foi bem gratificante eu estou gostando bastante de ficar aqui no interior eu espero que tudo isso passe mas enquanto eu estou aqui eu estou aproveitando a minha família eu estou aproveitando o ar puro do campo Essa escolha que o Wesley fez de sair da capital para morar em cidades do interior é a mesma que muitas outras pessoas estão fazendo tanto que este movimento já recebeu até o nome chama-se o êxodo urbano Este professor de geografia explica que o fenômeno já acontecia em algumas partes do mundo antes da pandemia mas a necessidade do isolamento social fez com que o êxodo urbano se acelerasse Umas décadas atrás era comum mencionarmos o êxodo rural que inclusive ainda é dominante na atualidade o êxodo rural a saída do trabalhador do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida oportunidade de emprego infraestrutura seja ligada a saúde educação no geral só que devido a pandemia devido a essa necessidade de um isolamento maior buscar uma qualidade de vida que a cidade ela não oferece mais ela não oferta mais devido inúmeros problemas como falta de infraestrutura e o principal diria que a questão do aumento da intensificação da criminalidade nos centros urbanos as pessoas elas buscam um menor custo de vida então elas tendem a migrar para cidades menores cidades médias eu diria até nesse sentido esse movimento em direção às regiões mais afastadas dos centros urbanos tem sido percebido também por quem trabalha com venda de imóveis esta corretora revela que a procura por casas em áreas distantes do centro da capital aumentaram mesmo diante da crise econômica as regiões centrais de Teresina já não tem mais espaço porque antes as pessoas tinham o centro de Teresina como referência para tudo os bairros esses novos residenciais tanto residenciais de casas de ruas públicas apartamentos e até os condomínios que ficam um pouquinho mais afastados estão tendo maior vazão de vendas então assim foi muito procurado a gente tem condomínios aqui que antigamente não tinha uma certa vazão de vendas não tinha uma visibilidade boa e hoje não hoje já tem projetos que estão totalmente voltados para esse perfil certo e as pessoas já não estão tendo tanta necessidade qualquer coisa estou indo para o centro qualquer coisa eu preciso do centro não hoje em dia até nos próprios bairros você já resolve o que você tiver para resolver e retorna tranquilo a tendência é que em alguns anos em algumas décadas lá no futuro essa cidade ela possa ter até a aplicação de uma nova estrutura investimento a aplicação de investimento parte do governo tá isso já é uma realidade em algumas cidades é tanto que tem surgido aqui no Brasil regiões metropolitanas muito mais regiões metropolitanas em áreas que não são mais tão próximas assim de centros urbanos tem atraído um grande fluxo populacional e as cidades elas entram nesse projeto vale ressaltar que que é criado perante lei uma região metropolitana e assim acabam atraindo mais investimentos mais empresas a Maria do Socorro decidiu passar a pandemia no campo mas gostou tanto da qualidade de vida e da segurança do interior que ela já pensa em viver definitivamente lá não pensávamos que passaríamos tanto tempo mas chegando aqui com esse contato com os animais cuidando das plantas fazendo as minhas caminhadas e reconectando com a natureza foi tudo de bom que aconteceu não penso mais em voltar para a cidade aqui é o meu lugar aqui é onde eu me sinto bem aqui é onde eu consigo respirar bem fugindo de tudo isso que está acontecendo com o mundo lá fora aqui é o meu paraíso de fato é um verdadeiro paraíso também deu vontade de aderir ao movimento olha só há 25 anos a escola de circo Zoim promove a inclusão social de jovens por meio da arte e também da educação e mesmo com a pandemia as atividades seguem diariamente na escola visando a formação de novos talentos há 25 anos a magia do circo vem conquistando jovens e adolescentes da periferia da capital ao longo desse tempo a escola de circo Zoim tem promovido a inclusão social através da arte circense foram muitas as conquistas nesses 25 anos na inclusão social na formação de jovens e adolescentes que viviam em situação de vulnerabilidade hoje conquistaram seu espaço no meio artístico tem jovens na Europa que já participaram de grandes companhias hoje nós estamos aqui com dezenas de novos alunos que estão buscando a formação e o nosso sentimento é de gratidão a Deus e a todos os amigos as mães de alunos que acreditaram nesse trabalho nesses 25 anos que nós estamos atuando a comemoração relembrou o passado da escola com este mural de fotos de apresentações artísticas realizadas por vários alunos um deles é o Clayton que há 22 anos faz parte do corpo de artistas da escola e já tem no currículo até viagens para o exterior levando a arte aprendida aqui antes de eu conhecer a escola era só de casa para o colégio e rua entendeu eu vivia muito ansioso nas ruas praticamente aí quando eu conheci a escola através de um amigo meu lá no Morro da Esperança em 99 desde lá para cá nunca mais saí e voltei mas sempre com esse vínculo sempre com a escola o aprendizado que eu consegui ter aqui eu já fui em três países já conheci três países já trabalhei no circo do Beto Carreiro também através de todo o aprendizado que tive aqui nessa escola já fui para Dubai França e Arábia Saudita tudo através dessa escola de circo e mesmo com a pandemia a escola continua de portas abertas espalhando a paixão e o encantamento pelo circo todas as artes me encantam do malabares a camelástica isso aí quando eu vi uma pessoa fazendo eu ficava tipo não, nunca vou conseguir nunca não, sério eu não me imagino ver isso aí não é minha praia não aí depois de um tempo eu fui desenvolvendo todos os educadores foram me ensinando e aí foi e aquele sonho que se tornava tão impossível se tornou realidade nós estamos aqui nós estamos aqui com as nossas portas abertas no espaço cultural trilhos atendendo em quatro oficinas de acrobacia de solo acrobacia na cama elástica acrobacia aérea tecido malabares equilíbrio formação de palhaço as nossas aulas são gratuitas ninguém paga nada para participar de terça a sábado no horário de quatro às dezenove horas aqui no espaço cultural trilhos você está convidado venha conhecer o circo conheça nossas atividades e venha ocupar a sua mente com a arte milenar do circo e é com a magia circense que a gente encerra o Alep TV segunda edição você acompanha as nossas reportagens exibidas no endereço eletrônico tvassembleia.org uma boa noite a você e um excelente fim de semana